A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelio Lima Verde com Kézia Diniz. No programa desta quarta-feira dia vinte e dois de maio de dois mil e vinte e quatro a gente conversa com o subprocurador geral do trabalho no TST o doutor Gerson Marques que esclarece as leis trabalhistas na prática no quadro direitos do trabalhador. Tem entrevista com a infectologista do Hospital São José doutora Fernanda Remígio que explica a diferença entre um leve resfriado e uma gripe. O repórter Silvio Augusto acompanha as atividades em destaque aqui na Assembleia. Tem entrevista ainda com o diretor da Associação Cearense de Imprensa reeleito como conselheiro titular da chapa eleita Salomão de Castro. Ele destaca a posse dos novos conselheiros do Conselho Deliberativo da ABI, Associação Brasileira de Imprensa. E hoje é dia de estreia Prosa, um projeto de vida com a diretora do Departamento de Gestão de Pessoas da Alesse, Helenice Lima e articuladora do Prosa e responsável pelo projeto Realizar, Isabel Cristina. Elas falam justamente sobre o lançamento do quadro Prosa, um projeto de vida. Já o repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de logo mais. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa na série o lima verde da sua Rádio FM Assembleia 96,7 já está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia que está disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone é possível conferir o nosso programa por meio do aplicativo Rádios Net. Para participar você pode entrar no YouTube, arroba Rádio FM Assembleia, lá no nosso canal tem um chat para você participar ao vivo ou então você pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859-8201-4848 e eu agradeço a você desde já pela companhia. Direitos do Trabalhador Está na hora do quadro conduzido pelo pós-doutor e professor da Universidade Federal do Ceará, o doutor Gerson Marques, ele que atua no Tribunal Superior do Trabalho como subprocurador-geral, doutor Gerson, sempre uma satisfação recebê-lo aqui em nosso programa. Seja muito bem-vindo, conta pra gente qual é o tema de hoje. Bom dia. Olá, Kézia, bom dia, bom dia a você, bom dia a todos da Rádio Assembleia, bom dia a todos e todas que nos assistem. Kézia, eu trago hoje uma informação sobre um julgamento que foi começado anteontem, segunda-feira, no Tribunal Superior do Trabalho, mas foi suspenso para continuação em outro dia. Antes de falar sobre o que é esse julgamento, eu gostaria de explicar aqui um pouquinho em um instrumento judicial chamado dissídio coletivo. O que é o dissídio coletivo? É uma ação que os sindicatos, as empresas, ajuizam quando a negociação coletiva emperra. Então tem a época da data base, que os sindicatos reivindicam reajuste salarial e direitos para os trabalhadores, a melhoria na condição que a lei prevê. E nessa época da data base, isso é que se chama negociação coletiva, mas às vezes a negociação coletiva emperra e é preciso que as partes levem ao judiciário. Então diz, olha, já que não conseguimos resolver aqui entre nós, vamos levar para o judiciário, para a justiça do trabalho, resolver as cláusulas, né, que não conseguiram ser negociadas. Essa ação levada à justiça do trabalho se chama dissídio coletivo. Então, só para deixar mais claro para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes, é que essa ação, ela é cabível quando a negociação coletiva emperra. Muito bem. Acontece que quando foi em 2004, veio uma reforma, uma alteração na Constituição Federal, por meio da qual ficou esclarecido que esse dissídio coletivo só poderia ser ajuizado se houvesse o comum acordo das partes. O que que é isso? Não é? Como um acordo no mérito das cláusulas, mas sim o comum acordo para que o dissídio fosse ajuizado. Então, de lá para cá, ficou, ficou assentado na Constituição que toda vez que a negociação coletiva emperrasse, antes de haver o ajuizamento do dissídio, as partes teriam que sentar e decidir se levariam ou não para o judiciário. Este é o comum acordo, ou seja, o sindicato só poderia ajuizar o dissídio coletivo se a empresa concordasse com o sindicato em levar, em submeter a causa ao Tribunal do Trabalho. E algumas, algumas, muitas autoridades e outras pessoas, a doutrina, começou a dizer que essa exigência surgida em 2004 seria inconstitucional. A questão foi parar no Supremo e o Supremo disse que não. Isso está dentro da lógica das negociações coletivas, quem deve resolver os conflitos coletivos são as próprias partes, as partes coletivas que são os sindicatos e as empresas. Então, não via nenhuma inconstitucionalidade nesta previsão. Sucede, que muitas empresas, os sindicatos de trabalhadores têm reclamado que muitas empresas se recusam a negociar. Às vezes, o sindicato envia um ofício para a empresa, convidando para a negociação coletiva e a empresa nem sequer responde ao sindicato, não não se dá nem ao luxo de responder ao sindicato. Tem outras empresas e outros sindicatos patronais que simplesmente saem da mesa de negociação, não aceitam negociar e também não aceita que o sindicato leve a questão ao judiciário. Então, o resultado fica um impasse. Não se resolve extrajudicialmente e os sindicatos de trabalhadores não obtêm o comum acordo para ir ao judiciário. Essa situação é muito ruim para as negociações coletivas. Então, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu, na semana passada, de começar essa discussão. E essa discussão, de fato, teve início se, em algumas situações excepcionais, seria necessário ou não o comum acordo. Por exemplo, quando o sindicato encaminha um ofício para a empresa e a empresa nem sequer se dar ao luxo de responder ao sindicato, isso feriria a negociação coletiva e seria, portanto, um caso, uma hipótese, né, de se levar aquele conflito ao judiciário, o judiciário resolver. E, nesse caso, não precisaria de comum acordo, como também no caso de greve, em situações de greve, também não é necessário o comum acordo. Mas foi uma discussão tão adão rica, que ocorreu na segunda-feira, com o tribunal muito dividido, uma parte entendendo que isso, como acordo, poderia ser flexibilizado em algumas situações e outra parte do tribunal entendendo, é de uma forma mais literal, o dispositivo da Constituição e a decisão do Supremo. Então, essa decisão foi suspensa, vai ser prosseguida, é, tem uma outra oportunidade, mas o tribunal superou o trabalho e começou a discutir o tema da necessidade ou exigência do comum acordo para o discípio coletivo. E essa discussão está sendo feita exatamente com o propósito de facilitar e estimular as negociações coletivas que andam muito em baixa no nosso país. Então, é um tema para que os trabalhadores acompanhem, porque isso vai ter reflexo diretamente na data base, nas negociações coletivas e também as entidades, né, as entidades sindicais. Então, o que é isso pra hoje era isso que eu queria trazer aqui e compartilhar com todos os nossos ouvintes e as nossas ouvintes, agradecendo mais uma vez pela oportunidade, desejando a todos e todas uma feliz quarta-feira. Muito obrigada, doutor Gerson. E você que nos acompanha, se você tem alguma dúvida sobre o seu direito como trabalhador, né, quer saber de alguma coisa, alguma situação que de repente aconteceu aí com você ou com algum colega seu no ambiente de trabalho, você quer saber um pouco mais, manda essa dúvida aqui pra gente. Você pode encaminhar a sua pergunta através do nosso WhatsApp 859-8201-4848 e o doutor Gerson Marques vai esclarecer a sua dúvida no quadro Direitos do Trabalhador. Agora, 8 horas e 15 minutos e a gente vai conversar com Silvio Augusto, que fala ao vivo aqui da Assembleia Legislativa. Silvio, bom dia. Bom dia, Kézia. Bom dia a todos. Há 10 dias do prazo para o envio da declaração do Imposto de Renda, especialista alerta sobre os três erros mais comuns. A gente tá na reta final, viu, Kézia, para o encerramento desse prazo, para a entrega do Imposto de Renda 2024. Muitos contribuintes ainda se veem em meio a uma série de dúvidas e incertezas. O processo, embora rotineiro, pode ser complexo e sujeito a erros que podem levar a multas e problemas com a Receita Federal. Para esclarecer esses erros, né, sobre alertar sobre esses três erros mais comuns, vamos conversar com a Thais Aragão, ela que é diretora operacional da empresa de contabilidade conecta. Bom dia, doutora Thais. Bom dia, bom dia a todos. Vale ressaltar, né, que a gente já está na reta final aí do, da entrega do Imposto de Renda, faltando apenas dez dias, onde já foram entregues mais de 20 milhões de declarações e o que a gente tem visto realmente de erro mais comum é omissão de rendimentos, tá? O que acontece? Com a declaração pré-preenchida acontece de o contribuinte puxar, né, as informações e muitas vezes a fonte pagadora ainda não tem informado a Receita Federal o rendimento e aí ocorre de o contribuinte confiar realmente na informação e entregar e aí após o processamento se depara realmente com uma malha fina, tá? Então é de suma importância essa validação dos dados, né, da declaração pré-preenchida para que o contribuinte tenha a confiança e a certeza de que o que está sendo, né, colocado lá na declaração de fato seja verídico, né, seja realmente o que aconteceu no ano de 2023. Então isso é um erro, o principal erro que acontece, né, e mais comum nas declarações de imposto de renda que a gente vê, tá? A gente também pode mencionar um segundo erro muito comum que é os pagamentos relativos à saúde, tá? O que que acontece? A declaração de imposto de renda, ela é uma declaração de ajuste, então é um casamento, né, das informações das fontes pagadoras com as informações do contribuinte. Então muitas vezes ocorre do contribuinte fazer uma consulta médica, receber, né, aquele recibo do profissional, informar na declaração e se deparar com uma malha. Isso muitas vezes acontece, ou porque o a fonte, né, que emitiu o recibo ainda não informou a declaração ou de fato ele omitiu, né, aquela receita oriunda daquela consulta médica. E seguido dessas duas situações, a gente pode mencionar as situações de dependentes, tá? É muito comum o erro de informações de dependentes na declaração de imposto de renda, seja ela de educação, seja ela de saúde. Então, atualmente, é o que a gente realmente mais se depara de erros de malha fina com a Receita Federal junto aos contribuintes. Você já falou no início que nos Ceará já foram recebidos mais de 20 milhões de declarações, né? O Brasil inteiro já, como é que está aí o andamento? A expectativa é que seja de 43 milhões, né? Então, 20 milhões é a nível realmente de Brasil, tá? Então, a gente vê aí que ainda falta 50%, mais ou menos, dos contribuintes para fazer a entrega. Vamos fazer aquele alerta às pessoas que ainda não fizeram essa declaração que façam o mais rápido possível, porque dia 31 está chegando. Exatamente, tá? Vamos correr aí contra o tempo, a gente só tem aí oito a nove dias, tá? Para fazer essa declaração. Ainda temos um feriado, né? Aí no meio do caminho. É de suma importância fazer a entrega, né? Para que o contribuinte não venha realmente a pagar multa por realmente omissão dessa declaração. E também para perguntar à senhora, doutora Taísa, sobre as restituições do imposto de renda. Como é que elas acontecem? As restituições do imposto de renda, elas vão iniciar agora dia 31 de maio, né? Existe uma fila realmente de prioridade, iniciando lá com as pessoas que têm acima de 80 anos, seguido com as pessoas que têm acima de 60 anos, contribuintes que optaram por a restituição via PIX, né? E essa fila de espera, ela vai realmente seguindo essa ordem de prioridade. Então, de fato, já tem contribuinte que vai receber agora, já dia 31 de maio, a sua declaração. Muito obrigado. Aí conversamos com a doutora Taísa Aragão, diretor operacional da empresa de contabilidade Conecta, fazendo aquele alerta, né? As pessoas que ainda não declararam seu imposto de renda, que corram para declarar e também se atentem aí aos três erros mais comuns, né? Que existem nas declarações. Rádio FM Assembleia com você, no centro das discussões. Muito obrigada pela sua participação, Silvio Augusto, falando ao vivo aqui da Assembleia Legislativa, agora oito horas e vinte minutos. Eu devia ter trocado os andares, mas a obra não podia parar. Eu devia ter verificado melhor os tubos. Estava chovendo muito. A gente devia ter trocado os cabos do elevador, mas estava em falta. Acidentes não acontecem por acaso. Trabalho seguro é responsabilidade de todos. O Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Justiça do Trabalho. Apoio Rádio FM Assembleia. Noventa e seis vírgula sete. Oi, pessoal! Se ligue nessa novidade. A Alesse chegou no TikTok. É isso aí! Agora a gente tá on, com conteúdos exclusivos e muita informação pra você ficar por dentro de tudo o que acontece na Casa do Povo e no nosso Ceará. Nessa rede que é tendência. Curtiu o nosso novo canal? Então segue o arroba Assembleia CE no TikTok e compartilhe essa notícia com a sua galera. A Alesse tá on no TikTok. Nariz entupido, dor de garganta, uma certa moleza. Será que você tá com gripe ou resfriado? Às vezes é difícil a gente saber a diferença, né? Dessas duas doenças, porque as duas apresentam sintomas muito semelhantes. Mas a gente vai ouvir agora a infectologista do Hospital São José, a doutora Fernanda Remígio, e ela vai explicar pra gente a diferença entre esse leve resfriado e uma gripe. Doutora Fernanda, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia! Bom dia! Doutora, eu acho que essa dúvida quase todo, não vou dizer todo mundo, mas quase todo mundo tem, né? Quando é que a gente tem gripe, quando é que a gente tem resfriado, como é que a gente sabe a diferença? Bom, até as equipes de saúde às vezes confundem os sintomas, porque além de parecidos, elas podem começar exatamente iguais e depois tomar o seu perfil, né? Mais diferenciado. Geralmente, o resfriado é aquele, é aquela gripezinha, é difícil, né? Mas o resfriado é aquela coriza, é o narizinho que tá escorrendo, aqueles espirros que a gente tem, uma dorzinha de garganta, pode até ter uma febre mais leve. E a gripe, ela é uma doença mais, é, que compromete um pouco mais o indivíduo, ela vai dar febres mais altas ou mais persistentes, ela vai dar aquela quebradeira que a pessoa sente, que é a prostração, aquela dorzinha no corpo que impede de fazer suas atividades de rotina, tá? E aí, como elas começam muito parecidas, às vezes até a própria equipe de saúde se confunde. Normalmente, todas são causadas por vírus, os vírus que costumam causar as, os resfriados, eles são, é, rinovírus, adenovírus, vírus sensicial respiratório e as gripes, geralmente, são causadas pelos vírus da família do influenza, tá? E aí, a gente tem essa diferença na, 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 na causa, né? No, no agente etiológico. O que acontece é que ambas podem se agravar, independendo do público, se for beber muito novinho, uma pessoa mais idosa, alguém com a comorbidade, todas as duas podem se agravar. Agora, doutora, é, no caso, né, tem muita gente também que tem, é, rinite, sinusite, né, aquelas ites aí também, e também confunde muito. É, a diferença seria o que? Uma febre, pra gente ter também essa, essa, essa ideia aí? Olha, às vezes, o quadro de rinite, ele é muito parecido com a rinite, porque a rinite faz você, ela faz, causa irritação no, no epitélio nasal e pode causar espirro, coriza também. Então, o resfriado, às vezes, você pode confundir com um, 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 o, a sua alergia de base, né, o resfriado, sim. Normalmente, os quadros gripais, eles vêm com mais sintomas, eles vêm mais floridos, né? Uma dor de garganta, febre, né? Então, é, os resfriados mais leves, realmente dá pra confundir com a rinite. A diferença vai ser ao longo do tempo, porque a rinite, normalmente, ela é episódica e ela é relacionada com um alérgeno, com uma poeira, com algum, é, algum fator do ambiente que a pessoa se expôs e passa rápido, só com a, com a tomada do seu antialérgico. Já o resfriado, ele vai durar mais um pouquinho, né? Ele vai, é, ficar alguns dias, né? Vai, vai permanecer por alguns dias a sintomatologia. Doutora, é, os sintomas são semelhantes, né? Quando a gente fala gripe e resfriado e o tratamento, qual é a diferença do tratamento, qual é o tratamento pra cada um? Bom, é, as gripes, todas elas, né, merecem os seus tratamentos sintomáticos, que seria o remedinho da febre, o remedinho da dor de cabeça e, pras gripes, existe sim um tratamento específico, né, pra, pra, pra família da influenza, existe o Tamiflu, que é o acetamivir, tá? Então, para esses casos, a gente tem sim uma medicação pra entrar, né, com, pra tratar o paciente, tá? Mas, normalmente, nos quadros de resfriado mais leve, ou mesmo nas gripes mais leves, que às vezes se confundem muito, a gente acaba não fazendo tratamento específico, só o sintomatológico, porque é o que o paciente realmente está precisando. Então, no caso, seria mais assim, um, tá com dor de cabeça, um remédio pra dor de cabeça, né, tá espirrando. Isso. Seria mais isso. E isso junto com a hidratação e o repouso, né, que pra toda doença, a gente precisa poupar nosso corpo pra ele se restabelecer. E beber bastante água, né, que a gente acaba esquecendo. Beber líquido. Aham. Doutora, agora, quando a gente fala de vacinação contra o vírus influenza, qual é a importância dessa vacinação? Olha, é o seguinte, alguns vírus que causam resfriado, eles também, eles podem se agravar, tá? E podem causar doenças mais graves, principalmente em bebezinhos e em idosos. A influenza, ela já é de base, tem um comprometimento mais, mais extenso do que o resfriado. E aí, essas pessoas que são muito jovens, ou muito idosos, ou que tem comorbidade, elas podem desenvolver doenças graves, pneumonia virais, síndrome de desconforto respiratório agudo, tá? E elas são imunopreveníveis. O que que é isso? Você pode tomar a vacina e se proteger. Os vírus da influenza, eles existem vários mutantes, né, várias variantes. E a cada ano, eles vão produzindo novas variantes. E aí, o que que nós fazemos? Nós pegamos a cada ano e puxamos as variantes que circulam mais e vamos colocando na vacina. Por isso que se vacina com tanta frequência, porque a gente tenta cobrir variantes diferentes daquele vírus, tá? Então, a vacina pode proteger de você pegar o os vírus que mais provavelmente vão te causar uma doença mais grave, tá? Então, essa que é a importância da vacinação e é por isso que aparece tantas vezes. A vacina de dois anos atrás é completamente diferente da vacina desse ano, tá? Porque ela vai pegar variantes diferentes. Doutora, agora no caso da prevenção, né, a gente sabe que a transmissão acontece através, né, das gotículas, quando a pessoa tá tosse, fala, espirra, dispersa aquelas gotículas no ambiente, mas passado esse período mais severo da covid, né, a gente voltou à normalidade, a gente abandonou o uso das máscaras, né? O que é que a gente pode fazer se a gente, sei lá, tossir ou espirrar no ambiente com outras pessoas? Se não tiver, eu sei que a máscara é o ideal, mas se não tiver usando máscara, tem alguma coisa que a gente possa fazer pra amenizar? Bom, a primeira coisa é que quem tiver sintomas, tanto de gripe como de resfriado, a orientação é que evite entrar em contato com pessoas suscetíveis, por uma questão de consciência. Mesmo os vírus que causam resfriado leve no adulto, em um bebê podem causar uma doença grave, tá? Então, a primeira providência é a consciência da pessoa. Aí, a seguir, as máscaras, elas não são necessárias no, no, nos ambientes públicos, porém, a pessoa que sabe que está doente, ou que sabe que vai entrar em contato com pessoas que estão doentes, por exemplo, pessoas que circulam ou trabalham em estabelecimentos de saúde, merecem, né, uma máscara, tá? E quem está doente protege os outros usando a máscara. Além disso, a gente tem a etiqueta respiratória, na hora de tossir ou de espirrar, lembrar de proteger o rosto com a parte interna do cotovelo, não com a mão, com a parte interna do cotovelo, porque se você tosse e protege com a mão, as gotículas cheias de vírus vão secar na sua mão e o vírus continua lá infectante, então você pode ir pegando, transmitir para as pessoas. É, e daí fica aquela recomendação de lavar sempre a mão, usar o álcool em gel, tá? Evitar ficar tocando desnecessariamente nas pessoas ou nas superfícies, principalmente coletivas. A gente agradece muito as suas dicas aqui, viu, doutora, doutora Fernanda Remigio, é infectologista lá do Hospital São José, explicou pra gente, acho que uma dúvida de todo mundo, que é a questão do resfriado e da gripe. Doutora, muito obrigada, viu, pela sua participação, muito bom dia, muita saúde pra todos nós, né? Pois é, bom dia, saúde pra todos. Agora oito horas e trinta e um minutos. O vírus da gripe é um bichinho pequenininho que tá em tudo que é lugar, só que a gente não vê, faz mó estrago, hein? Eu tô falando sério, não tem vacilo, não. Pra não tomar remédio, que o negócio é prevenção. Todo mundo esperto, cheio de saúde. Ai, meu irmão, lava a mão. Quando chegar da rua, lava a mão. Se alguém pegou na sua, lava a mão. Se enrolou com a gata, lava a mão. Quando o sal tava lotada, lava a mão. Saindo do banheiro, lava a mão. Segurou algum dinheiro, lava a mão. Antes de comer, lava a mão. Pra se proteger, lava a mão. Todo mundo esperto, cheio de saúde. Ai, meu irmão, lava a mão. Ai, meu irmão, lava a mão. Lava a mão, lava a conça a mão. Não dá trabalho, não dá problema. Aí, outra coisa, se for espirrar ou tossir, bota um lenço na frente aí, que é pra não contaminar ninguém, né? Acabou de espirrar ou tossir, já sabe. Lava a mão. Ministério da Saúde. Apoio Rádio FM Assembleia. Noventa e seis vírgula sete. Sons dos festivais. Quarta, oito da noite. Comigo, Haroldo Holanda. Conto com a sua audiência. Entrevista. Foram empoçados na última semana os 30 integrantes do Conselho Deliberativo da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, e quem traz maiores informações sobre esse assunto é o diretor da Associação Cearense de Imprensa, reeleito como conselheiro titular na chapa, que foi eleita agora, Salomão de Castro, que já está aqui nos nossos estúdios. Salomão, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Kézia. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Ronaldo, César, que estão presentes aqui também. E a gente está aqui para falar um pouco sobre esse processo, que a gente está com ele aí em andamento. Salomão, queria que você começasse justamente falando sobre isso. Como é que foi a eleição desse ano? Quanto tempo é o mandato? Dá uma geralzinha para a gente, por favor. Vou tentar dar uma resumida, porque a ABI tem características diferentes de outras entidades que a gente conhece, Kézia. Na verdade, lá não é eleita apenas uma diretoria. A gente tem uma diretoria que é eleita a cada três anos. Agora, o Conselho Deliberativo, ele tem 90 integrantes. E cada um terço desse conselho, ele é eleito anualmente. Então, 30 conselheiros são eleitos todo ano. Você tem, mal comparando aí, é como se fosse uma situação daquela do Senado, que preenche um terço em uma eleição e em outra preenche dois terços. Então, nesse ano, nós tivemos uma eleição com duas chapas e a nossa chapa venceu, teve 77% dos votos, a outra chapa teve 23% e tomou posse no dia 13 de maio, que é o dia da fundação da entidade. A entidade foi fundada por um jornalista negro, socialmente muito engajado no seu tempo, que era o Gustavo de Lacerda. E essa data, ela se refere ao nascimento do escritor Lima Barreto, que também foi associado da ABI. Então, a entidade tem 116 anos e o nosso trabalho começou nesse momento agora, no dia 13 de maio. Eu era conselheiro já no mandato anterior, o mandato é de três anos. anos, portanto, ele vai agora de 2024 até 13 de maio de 2027. Você fala 13 de maio, a gente lembra logo de Nossa Senhora, né? Para os católicos é um dia muito bonito, o dia de Nossa Senhora, então... E para nós aqui, o plenário 13 de maio. 13 de maio também. Então, é uma data muito relevante em vários aspectos aí. Agora, Salomão, você é o único representante do Nordeste nessa chapa vencedora? É uma importância enorme nessa representação, né? Na verdade, quer dizer, se deve a essa situação de que a cada ano é eleito um terço do Conselho. Nesse momento agora, eu fui o único do Nordeste eleito fazendo parte dessa chapa. Existem conselheiros dos mandatos anteriores, que são de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, de Sergipe, que já estão fazendo parte da composição, da Bahia também. Agora, nesse momento agora, entre esses 30 que foram eleitos, eu realmente fui o único. E tem uma outra característica. São 45 conselheiros titulares e 45 suplentes. Eu fico entre os titulares, né? E, em boa parte, as ações da entidade, os encaminhamentos que a entidade tem, esses encaminhamentos se dão em conjunto por decisões do Conselho Deliberativo e da diretoria. Agora, quando a gente fala dos associados cearenses, né? Vamos pensar aqui, trazendo aqui para o nosso estado. Como é que os associados participam? Os associados, quer dizer, a gente é um processo relativamente recente. porque, quando eu ingressei, em torno de 2020 para 2021, eu era até então onde eu conhecia o único nome do Ceará que estava atuando como associado da entidade. Nós temos alguns associados que são de décadas anteriores. Um deles, eu posso citar aqui, o proprietário do Shopping Benfica, o João Soares Neto, o ex-governador Gonzaga Mota. São nomes que já estavam em um momento bem anterior à minha chegada. Após o período em que eu cheguei, eu passei a divulgar, passei a fazer contato, conversar, convidar algumas pessoas para participar. A gente tem hoje em torno de 20 associados aqui no Ceará, aproximadamente, 20, 21, 22. E eu procuro manter contato regularmente com essas pessoas. Tem assembleias que são gerais, em que há participação dos associados também. E há uma outra característica interessante. A entidade, ela tem comissões temáticas que elaboram notas, que fazem sugestões de iniciativas. E qualquer associado pode participar. Nesse caso, não precisa ser conselheiro. Então, tem, por exemplo, a Comissão de Liberdade de Imprensa e Direitos Humanos. Eu faço parte dela. Tem uma comissão importantíssima de meio ambiente. A ABI está à frente de uma campanha para aprovação no Congresso Nacional da PEC da Água Potável. Tem uma PEC para inserir na Constituição a água potável como direito humano essencial. E as associações estaduais que apoiam são justamente a ACI, aqui, a Associação Cearense de Imprensa, e a Associação de Imprensa de Pernambuco. Então, tem outras comissões relevantes. Tem uma comissão de tecnologia e inovação que promove cursos regularmente pelo SENAC. Os associados da ABI que estejam em dia, eles têm acesso a esses cursos gratuitamente. Quem não é associado, paga uma taxa aí de R$ 220,00. E tem outros espaços de participação também. Então, é uma entidade que oferece muitas possibilidades de interação. Ela não é restrita a haver uma diretoria que está isolada e o associado que está lá distante. Agora, tem batalhas, tem iniciativas que a gente procura levar mais à frente, que é a seguinte. Uma delas é a seguinte. Ela funciona muito voltada ainda para o Rio de Janeiro e para São Paulo. A sede é no Rio de Janeiro, desde quando o país tinha o Rio de Janeiro como capital. Grande parte dos associados é do Rio. Há em segundo plano um pouco São Paulo, que tem um certo peso. E os demais estados, eles vêm bem depois. Então, há um processo da gente procurar nacionalizar mais a entidade. Eu faço parte dessa corrente. Tem colegas que entraram agora, conselheiros do Pará e de Roraima. Um colega nosso chamado Paulo Tadeu, ele é presidente do Sindicato dos Jornalistas de Roraima. Ele é indígena, ele é o primeiro indígena, possivelmente, a ocupar o Conselho Deliberativo da ABI. E deve estar aqui na próxima semana. A gente deve ter atividades com ele. E, enfim, tem todo esse processo aí em andamento nesse momento. Salomão, para quem está acompanhando o nosso programa, e não é jornalista, a gente ouve falar muito, por exemplo, da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, CREMEC, que é o Conselho Regional de Medicina, enfim, o pessoal da arquitetura também. Mas aí a gente vê para o jornalismo. A gente não tem um conselho, não tem uma ordem. A ABI seria, então, assim como a CI, a Associação Brasileira, a Associação Cearense de Imprensa, seria ali um espaço também para dar um suporte, para dar um acolhimento, fazer a defesa e trazer esse engajamento em linhas gerais, para a gente entender a importância dessas entidades. Seria mais ou menos isso, né? Quer dizer, são entidades que nós temos representativas que elas têm características distintas. nacionalmente, além da ABI, a gente tem a FENAG, agora a ABI, eu falei agora a Federação Nacional dos Jornalistas, a ABI, ela tem um caráter geral, ela tem um caráter mais genérico, assim como acontece com a CI, com entidades estaduais, as pessoas que são profissionais da comunicação, que colaboram com a comunicação de uma maneira geral, elas podem ser associadas, não apenas os jornalistas. Então, isso dá a ela esse caráter aí, geral, que eu falei para você, para citar esses dois exemplos aqui do Ceará, né? Que são duas pessoas bem intensas no cotidiano social, literário da cidade. O João Soares Neto, do Shopping Benfica, ele não é jornalista, né? O ex-governador Gonzaga Mota, ele não é, nunca atuou como jornalista. Mas são pessoas que colaboram, que produzem artigos, que, no caso do Gonzaga Mota, lança livros aí frequentemente, o próprio João Soares Neto também. Então, você tem um público que é um público geral, que tem jornalistas, que tem diagramadores participando, tem fotógrafos, tem personalidades que colaboram com artigos, com iniciativas aí que estão interagindo sempre com a imprensa. E a ABI tem aí esse caráter mais genérico, né? Agora, também ela hoje procura impunhar bandeiras que não são restritas aos comunicadores, que não são assuntos apenas que são importantes para os comunicadores. Como é esse caso que eu lhe falei, a questão da PEC da água potável. É uma bandeira, é uma causa, é uma iniciativa que nós entendemos como de relevância mundial, né? Na verdade, a PEC, ela apenas está restrita aí à Constituição Federal, mas nós entendemos como uma coisa que teria que ser uma legislação aí, se possível, que chegasse aos demais países também, né? É um direito universal para todos nós. Então, tem essas características e, enfim, a gente procura dar uma dimensão cada vez maior para as ações da entidade. Quero agradecer muito a participação do Salomão de Castro, é diretor da Associação Cearense de Imprensa, está falando para a gente também sobre o Conselho Deliberativo da ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, destacando a importância dessas entidades para a nossa sociedade. Salomão, competentíssimo jornalista, já conheço de longa data, muito obrigada pela sua participação, você é sempre muito bem-vindo. E só para encerrar aqui, quer dizer, eu faço o convite, aliás, aos três aqui presentes e a quem está nos ouvindo, para que possam ingressar, para que possam se associar, não só à ABI, mas também à ACI, vão ser muito bem recebidos. Obrigada, Salomão. Agora, 8 horas e 43 minutos. A Associação Brasileira de Imprensa tem sido a voz da democracia e da liberdade. Ela nunca se calou, mesmo diante da violência mais covarde. A democracia sempre contou com a voz da ABI. ABI, sempre do lado certo na história do Brasil. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7 A Assembleia Legislativa está de site novo. Já conferiu? Mais dinâmico e objetivo, o novo portal da Alesse veio para facilitar o acesso às informações sobre o Parlamento Cearense. A grande novidade é a interface do site, que teve o layout totalmente reformulado e ficou mais simples de navegar. Já na página inicial, é possível encontrar de forma rápida as principais notícias do dia, os destaques do plenário e os serviços da casa. O site ainda traz abas com informações sobre os setores da Assembleia e os deputados em atuação, incluindo projetos e leis aprovadas. Outra mudança é que, além de intuitivo, o site se tornou responsivo. Ou seja, ele se adapta a smartphones, tablets e outros dispositivos. Quer saber mais? Então acesse o www.al.ce.gov.br Vem nos ajudar a fazer um Parlamento cada vez mais aberto. Chegou o canal da Alesse no WhatsApp. Acesse as informações do poder legislativo de maior impacto para os cearenses, além de saber sobre os serviços gratuitos e de qualidade que a Alesse oferece para você. Então, abra o WhatsApp, vá em Atualizações, pesquise por Alesse, clique em Seguir e pronto! Visite diariamente o canal para se atualizar. A Alesse, ainda mais transparente, também depende de você. Aproveite! Prosa, um projeto de vida. O programa na série O Lima Verde inicia hoje mais um quadro. Dia de estreia, hein? Uma vez por mês, nós teremos o quadro Prosa, um projeto de vida. E para essa estreia, estamos recebendo aqui a diretora do Departamento de Gestão de Pessoas da Alesse, Helenice Lima, e a articuladora do Prosa e responsável pelo projeto Realizar, Isabel Cristina. Quero agradecer a presença de vocês. Sejam muito bem-vindas. Muito bom dia. Bom dia, Kézia, queridos ouvintes, servidores. O prazer imensamente é nosso de estarmos aqui, mais uma vez. Isabel, seja bem-vinda também. Bom dia. Muito obrigada. Bom dia. É muito bom estar aqui, sempre. Eu vou começar aqui com a Helenice, para ela explicar um pouquinho para os nossos ouvintes o que é o Prosa. Vamos começar falando do Prosa. O Prosa, Kézia e servidores da Assembleia é um projeto voltado para todos os servidores da Assembleia. O nome do Prosa significa Programa de um Novo Olhar sobre a Manhã. Ele cuida da qualidade de vida, proporciona qualidade de vida para todos os servidores, com vários projetos, dentre eles o Realizar, e vários outros que a gente trata com todos os servidores para todos os servidores da Assembleia. E aí a gente chega naquele momento porque o Prosa era conhecido como aquele momento em que o servidor estava pensando na aposentadoria e tal, e agora o que eu vou fazer. Mas é para todo mundo. Mas é para todo mundo. O projeto é voltado para que o servidor procure saber como fazer, como organizar a sua carreira, a sua vida, o que de fato ele precisa. Aí nós oferecemos todo o apoio e parcerias que nós temos aqui com a rádio, com a comunicação, com a Unipass, com o DSAS, a Salsa, vários outros parceiros. Nós procuramos fazer com que o servidor sinta-se acolhido, com a qualidade de vida no que ele faz, e com o seu emocional cuidado também. Agora, Isabel, como é que está a procura dos servidores para o projeto realizar? Conta um pouquinho para a gente desse começo. Certo, a procura está boa, né? E paralelo a essa procura, nós estamos visitando toda a casa da Assembleia, apresentando esse projeto. Porque, na verdade, o projeto iniciou em 2023, mas com um grupo seleto e pequeno. Mas, como deu certo, como foi muito bom, a nossa diretora, Helenice, estendeu para o resto dos servidores. E só complementando a pergunta que você fez para a Helenice, né? Que, antigamente, realmente, o PROSA era só para o pré-aposentado. Só que, pelas necessidades do servidor, o PROSA foi mudando, né? E a gente foi tendo esse olhar. Quem é o pré-aposentado? O pré-aposentado é qualquer servidor que esteja trabalhando, né? É verdade. Então, vamos tirar essa imagem que é para a aposentadoria. Tirar essa imagem, o PROSA trabalha cuidando do servidor, da hora que ele entra até a hora que ele sai. Só para reforçar, tira essa mistificação de que é só para cuidar de quem está se aposentando. O PROSA não quer aposentar ninguém. O PROSA quer cuidar do servidor até o dia da aposentadoria dele. Para que ele saia satisfeito financeiramente, psicologicamente e com um projeto de vida pós-trabalho, né? Então, é isso, gente. É uma preparação, né? É uma preparação. Para o nosso futuro. Perca um tempo, não. Elenice, agora, a gente começa, né? Hoje, a gente está fazendo essa estreia do quadro que se chama PROSA, um projeto de vida. Achei lindo esse nome. Inspirador, né? O que você espera dessa parceria entre o departamento, a rádio, levando essa informação para um número maior de pessoas, com a possibilidade, inclusive, das pessoas terem acesso através também de podcast, né? Porque a gente tem tudo disponível nas plataformas de áudio, no YouTube também. Como é que você espera chegar aí a esses servidores? Quer dizer, tudo começou a nossa procura para fazer essa parceria com a rádio, quando alguns servidores nos procuravam e diziam que ao ouvir, vindo para trabalhar, vindo trabalhar, ouvindo a rádio, FM Assembleia, tomava conhecimento de algumas coisas que estavam acontecendo. Dentre eles, os nossos cursos, quando a gente falava, vou vir aqui, aí a gente, nós nos reunimos e pensamos, por que não pensar mensalmente um profissional vir, falar do que faz, qual o seu projeto, como está o andamento, como estão os atendimentos, explicar cada um na sua área o que seria o realizar, o que seria os cursos que nós vamos lançar, a quinta turma, um novo olhar sobre a manhã. Nós temos profissionais excelentes que trabalham conosco, no DGP e no Proza, que são nossos parceiros e que efetuam, de fato, esses projetos. Pensamos, falamos com a Tarsiana, com a Gisele e vimos que era necessário apresentar o que nós fazemos para um alcance maior de pessoas, de servidores, principalmente, que ao ouvir a nossa FM Assembleia, tome conhecimento do que está acontecendo, que ele possa usufruir do que está, de fato, acontecendo para ele. Porque tudo que nós preparamos, pensamos, é para o servidor. Departamento de Gestão de Pessoas é voltado a cuidar de tudo que se trata em relação ao servidor. Então, o nosso propósito é esse, é alcançar o maior número de pessoas e divulgar as nossas ações que fazemos e estamos à disposição deles. E é muito interessante essa questão do servidor que ele vem ouvindo já, né? É diferente, inclusive, da TV, que você tem que estar parado, o ambiente ali para poder estar acompanhando, mas no rádio, e eu faço isso também, eu venho ouvindo, é como se a gente já estivesse chegando com a informação. A gente começa a entrar no nosso ambiente, pegando essas informações, sabendo o que é que vai, através da rádio aqui, né? Sabendo o que é que vai, as principais ações que vão acontecer no dia, na casa, seja no plenário ou os cursos que estão acontecendo, né? Então, nada mais justo do que o PROSA fazer parte, do que o Realizar, também está por aqui para a gente poder divulgar essas informações para todos os servidores. E, Elenice, você citou a Gisele e a Tarsiana. Para quem não conhece, elas são conhecidas aqui por nós como as chefas, né? A Gisele é a coordenadora de comunicação e a Tarsiana Campos é a nossa gerente geral da Rádio FM Assembleia, feito o registro aqui delas também, que tem muita sensibilidade para fazer essas parcerias. E aí eu queria saber o seguinte, Isabel, quem está ouvindo agora o programa e já está dizendo assim, opa, peraí, eu quero participar, eu quero chegar junto. Como é que faz? Como é que faz? Você pode nos ligar, né? No PROSA, o nosso ramal lá é o 2685, ou então vá nos visitar, que ainda é melhor. Então, nós agendamos o horário, tiramos todas as suas dúvidas, né? E eu estou visitando também as salas, lembrando disso. Já com a agenda, quem quiser, marca na hora o horário com cada um deles, né? Das pessoas que atendem, que é o financeiro, o psicossocial e o projeto de vida com a Elenice Orlando. Ou é, Leonice Orlando. E também, Kézia, nos nossos canais, nós temos o WhatsApp, nós temos o Instagram. Tanto o WhatsApp do DGP, quanto o WhatsApp do PROSA, Instagram do PROSA. Quem quiser seguir o PROSA é arroba prosa.al. Arroba prosa.al. Está no nosso Instagram, tem o WhatsApp, lá tem todos os nossos links, canais, todos os canais de atendimento presencial, online. A pessoa nos procura ter esse atendimento individualizado, sigiloso com os profissionais. E fazem desenho todo, é pensado no tripé pra todo o seu projeto, pra toda a sua vida, né? Orientação profissional e pessoal, psicossocial, orientação financeira. Então, é algo que está... Nós nos preocupamos realmente com a qualidade de vida do servidor. Quando ele está bem nesses aspectos, tudo flui, tudo melhora. E aí, estava dando uma olhadinha aqui, inclusive, no folder que vocês estão divulgando do Realizar, que é esse projeto de vida para os servidores da Alessio, consultoria financeira, orientação pessoal e profissional e escuta psicossocial. E eu acho que uma questão, assim, que mexe muito com as pessoas, né? Com as pessoas que vão, que já estão pensando na aposentadoria. Na verdade, como a Isabel disse, desde que a gente começa a trabalhar, a gente deveria já ter esse pensamento, né? Até educativo que a gente tenha isso. É que, quando a gente, quando o servidor aposenta, né? Ele tem mais tempo livre, mas ele tem também algumas despesas, remédio, algumas coisas. O vencimento dele ali, né? O salário dele é aquilo ali. Dificilmente ele vai, quando ele está trabalhando, ele pode, sei lá, lutar por uma gratificação, alguma coisa, né? Fazer um extra ali. Mas, depois da aposentadoria, não. Então, ele tem que ter essa orientação de que, bem, eu vou ganhar tanto, quanto é que eu vou gastar, como é que eu vou me preparar, eu preciso fazer alguma coisa extra para poder suprir isso aqui, eu vou ter esse, né? Eu acho que isso tinha que ser ensinado no colégio, na verdade, nas escolas. Exato, é verdade. Desde o começo, né? Essa questão e empreendedorismo também. Mas o realizar faz esse processo. Então, a gente tem que abraçar, né? Todos os servidores têm que ir em busca. Eu fico muito feliz que vocês estejam aqui. Uma vez por mês. Eu estou achando pouco. Eu acho que vocês vão vir mais vezes. Que bom. Mas o nosso compromisso com o próximo projeto de vida é esse encontro uma vez por mês. Então, eu queria que vocês deixassem o convite para que todo mundo participasse. Nós queríamos convidar e também dizer, as pessoas que, para além desse projeto, que quando se aposentam, pensam que a vida vai parar, nós temos também envolvimento em várias áreas. A gente tem vários projetos da Salsa. Nós temos um projeto também, que é do DGP, chamado Voluntariado, que é a pessoa que se encaixa naquele perfil, que deseja exercer alguma coisa na área, nós também temos. Então, assim, a gente quer deixar o convite. Nos visite, conheça, procure saber que o DGP da Assembleia, o Departamento de Ação de Pessoas, o PROSA, a casa em si, tem esse cuidado, né? Tudo que está sendo proporcionado é porque nós temos patrocinadores. Nós temos uma mesa que faz com que a gente pense e a gente consiga realizar. Como espaço aqui na rádio, a nossa diretora-geral, Sábia Magalhães, sempre que a gente procura, ela está disponível a ouvir e entender. A Liz e Novaes, que também, assim, eu costumo dizer que a gente sozinha não faz nada. Nós temos aqui grandes amigas e parceiras que nos ajudam com espaço na divulgação, com espaço físico, com cuidado, com tudo. Então, é agradecer à mesa diretora, ao presidente Evandro Leitão, à Sábia, à Liz e a todos os nossos parceiros, que quando a gente procura não hesita em nos apoiar. Estaremos aqui, por enquanto, uma vez por mês, mas se assim for a vontade de Deus e que o nosso projeto siga em frente, que nós possamos vir cada vez mais divulgar, trabalhar, nos dedicar a fazer aquilo que a gente se propôs, que é cuidar das pessoas. Eu tenho certeza que vocês vão voltar várias outras vezes. Esse mês vai ficar pequeno, viu? Essa história de uma vez por mês, né, não é, Isabel? Tanto é que eu tenho outro convite a fazer aqui. Olha, tá vendo? Já começou. Vamos lá. Eu queria convidar todos os servidores, principalmente aqueles que têm interesse em fazer o curso da gente, o Novo Olhar Sobre o Amanhã, já vai o quinto curso que nós estamos oferecendo, só que agora, no período da tarde. O pessoal dizia, o curso de vocês é sempre pela manhã, né? Então, a gente quis contemplar também o horário da tarde. Então, ele vai acontecer no dia 10, de junho a 14, no horário das 13 horas às 17 horas, com cargo horário de 20 horas, né? Vai ser na Unipass, outra parceira nossa. E esse curso é um curso bem bacana, bem diferente, porque ele acontece em cinco dias, com temas diferentes, com instrutores diferentes, é bem dinâmico, né? O primeiro dia fala também sobre finanças. O segundo dia é com a Caroline Pires, a nossa psicóloga, né? Que ela vem falando com técnicas de autoconhecimento, autoestima, momento de reconhecimento pessoal, né? E no terceiro dia, com a Leonice Olana, a mentora do projeto, e a importância de se planejar, né? Para se chegar a uma ação, né? Ela trabalha isso com o servidor. No quarto dia, temos o Denilson Oliveira, da DGP, né? Que ele vai falar tudo sobre abono de permanência, benefícios previdenciários e outros assuntos. Doutor Denilson é nosso querido aqui, participa. É o nosso querido parceiro, né? Tem um programa. Parceiro. E no quinto dia, uma coisa incrível que aconteceu nos outros cursos, que a gente está dando continuidade, é uma roda de conversa com todos os instrutores e os participantes. E a Natécia Rios, que é a nossa psicóloga também da DGP, prosa, comandando, né? Essa roda de conversa que é bem dinâmica, é muito divertida. É um momento de aliança, né? Então está feito convite. É um momento de aliança. É, de formar amigos, de formar vínculos. Isso mesmo. É muito legal. Muito bacana. Pois então estão todos convidados. E eu estou muito feliz de vocês estarem aqui, já fico ansiosa aqui. Sei que nos próximos outras pessoas virão também, né? Sim, com certeza. Vocês sempre serão abraçadas por nós aqui. Então, muito obrigada. Quero agradecer a diretora do Departamento de Gestão de Pessoas da Alessia, Helenice Lima, e articuladora do Proza e responsável pelo projeto Realizar, Isabel Cristina. Elas que vieram aqui nessa estreia para dar o pontapé do quadro Proza, um projeto de vida que você vai acompanhar aqui no programa Nacélio Lima Verde. Muito obrigada. Muito bom dia. Muito sucesso para vocês. Nós que agradecemos o espaço. Bom dia, queridos ouvintes e colegas aqui da rádio, que tanto nos abraçam com esse carinho, que a gente externa também para todos. Bom dia. Aguardamos vocês, hein? No curso e nos atendimentos individuais. Muito bem. Agora nove horas e um minuto. A idade não impede a criação, a criatividade. Quando você está no auge da sua possibilidade física, você pode fazer um monte de coisas. Depois você vai substituindo, digamos, esse vigor físico para uma inteligência maior das situações. Por dentro é difícil se sentir velho. Porque eu não sei o que é se sentir velho. Tem as doenças do velho? Tem. Então se isso é velho, isso está bom. Agora se sentir, tem a tua cabeça como se você não pode mais fazer nada. Não, eu não tenho. E a surpresa, quando a velha se acusa, é porque você não está sentindo nada disso. E aí você pega de surpresa. Apoio Rádio FM Assembleia. Noventa e seis vírgula sete. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Kézia Diniz. Estamos de volta agora para conversar com ele, Cláudio Teran. Seja muito bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, Kézia Diniz. Bom dia a você, bom dia aos amigos, ouvintes, a todos que se ligam na nossa Rádio FM Assembleia. Cláudio Teran, você fica muito bem nessa cor, viu? É um verde bebê, é isso? Verde água, não sei. É um verde bebê, é um negócio assim, meu pai chamava de cor de burro quando foge, né? Mas eu não achei não. É um verde verde bonito, é um verde bem bonito, ficou bem em você, viu? E você não notou a gravata que eu ganhei, que ainda está em tramitação ali, ganhou a gravata italiana de Chico Campos, né? Sério? Então hoje eu vou estreá-la no plenário, né? Certamente abalarei o plenário. Cláudio Teran, e por falar em plenário, o que é que você destaca da sessão plenária de Logo Mais? Kézia, o deputado Júlio César Filho tem uma mensagem que será lida hoje na sessão plenária, um projeto de lei, que é o de número 380 barra 2024, que dispõe sobre a obrigação das operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde oferecerem linha telefônica exclusiva para o atendimento de clientes idosos. O que o deputado coloca na justificativa? Para o idoso, que é quem mais utiliza esses serviços, é uma tortura conseguir ser atendido, né? Porque o atendimento eletrônico, Kézia, ele é um avanço civilizatório, né? Dos nossos tempos. Mas acontece que ele não é pensado para um cidadão que tem mais dificuldade em ficar falando com máquina, né? Para não sei o que, diz que um. Para não sei o que, diz que dois. Para a nossa diretoria, diz que três, né? Enfim, o cidadão não aguenta isso. Gostaria de ter uma pessoa com quem pudesse conversar para explicar a sua demanda, né? E a ideia do deputado não é, digamos assim, o projeto não tem o objetivo de ser um projeto retrô, né? De recuar no tempo. Não é isso. Mas levar em consideração a situação dos idosos. Bom lembrar que a justificativa do deputado também mostra que o idoso não tem obrigação, de seguir, de ter a mesma destreza com o mundo digital de uma pessoa mais jovem, né? Uma pessoa, um jovem da atualidade e tal, aquela coisa toda. Então, a ideia dele é que esses planos ofereçam uma condição para que o cidadão tenha um atendimento mais direto, mais personalizado quando ele precisar. E volto a dizer, Kézia, eu acho que é quem mais precisa, né? Porque o cidadão idoso é aquele que mais gasta dinheiro com remédio, gasta dinheiro com médico, gasta dinheiro com farmácia, né? E assim por diante. Mas, Cláudio Teran, eu vou te dizer aqui, assim, eu sei que o deputado está pensando nos mais idosos e tal, mas, sinceramente, eu prefiro o presencial, tete a tete, olho no olho, né? Eu sei que facilita muito essa questão, mas seria muito importante que a gente tivesse opção, né? É como você vai num restaurante e você pede um cardápio e o pessoal vem dizer, ó, eu quero R-Code. Poxa, se eu já estou ali e eu não quero estar mexendo em celular, eu vou ter que pegar o celular para ver cardápio. Então, assim, a gente deveria ter opção, né? Então, muito importante isso que o deputado está colocando. Tem um detalhe que você coloca aí que eu já tenho esse hábito, né? Quando eu ligo para um atendente virtual, eu vou logo discando 9. Segundo, dizem, né? Lá no 9 tem uma pessoa que atende. Então, eu vou lá e fico discando 9 até dar certo. Vamos transferir sua ligação para um de nossos atendentes. Aí, muitas vezes, isso dá uma... Já aconteceu comigo de esperar 20 minutos até o atendente finalmente lhe atender. Porque, certamente, devem ser poucos e deve ter uma demanda muito grande. Enfim, é um problema, quer dizer, que não é bem equacionado no mundo moderno. Não era para ser assim, né? Porque antigamente... E eu não gosto dessa palavra antigamente, porque fica dando aquela ideia de que a gente é um Matusalém, né? Mas eu quero dizer que ir no guichê não era uma coisa antiquada, né? A gente ia lá e resolvia. Resolvia na hora. Resolvia. Você ia no guichê, conversava com alguém lá e tinha uma solução. Então, a ideia do deputado Júlio César Filho é justamente por aí. Em termos de projetos de lei, ainda temos um aqui do deputado Alcides Fernandes, que é o 384 barra 2024, o deputado está propondo diretrizes para o manejo e doação de animais em situação de abandono recolhidos em faixas de domínio de estradas sob a jurisdição do Estado. O deputado, na justificativa, chama a atenção, inclusive, para o perigo que representa os animais abandonados em estradas. Nós temos... Não é incomum que aconteçam atropelamentos, muitas vezes, de animais. Se for um animal de porte maior, como, por exemplo, um jumento, ou uma vaca, um boi, um animal que esteja ali... Geralmente, esses animais têm um proprietário, mas, às vezes, eles ficam soltos na via pública, não tem uma regra, pelo menos se a não é cumprida, né? E o deputado quer que esse projeto de lei dele estabelece um conjunto de diretrizes para o manejo e para a doação de animais. O que a gente sabe que tem é, dependendo da jurisdição da rodovia, se ela é federal ou se ela é estadual, existe uma carrocinha, né? A PRF e a PRR recolhem animais que estão abandonados nas estradas e oferecendo risco para os próprios animais e para um condutor de veículos automotores. Em termos de projetos de indicação, Késia, tem um aqui de autoridade do deputado Niso Costa, que é o 190 barra 2024, que assegura às mulheres vítimas de violência sexual, doméstica e familiar o direito ao atendimento por policiais femininas no âmbito das delegacias da Polícia Civil e unidades da Polícia Militar do Estado. Esse projeto do deputado também chama atenção para o básico, né? Ou seja, uma mulher que já é agredida, uma mulher que já é vítima de uma violência doméstica, é melhor que ela seja atendida por uma policial do que por um homem policial, né? Então, essa mulher vai ter uma vantagem de ser ouvida por uma pessoa da polícia que seja uma mulher como ela e que possa, de repente, tecnicamente, compreender melhor aquele drama que ela está vivendo, porque também é mulher e sabe, pelo menos na teoria, né? O quanto é complicado e o quanto é ruim, o quanto é doloroso uma mulher que é vítima de violência doméstica, Késia. Muito bem, Claudio Teran. E você tem aí já a lista dos oradores inscritos? Sim, o deputado Leonardo Pinheiro vai ocupar o primeiro tempo do primeiro expediente, a doutora Silvana está com o segundo tempo, no terceiro tempo vai falar o médico doutor Aloysio, o quarto tempo está reservado ao deputado Agenor Neto, no quinto tempo, Diazis Diniz, e o líder do governo, o deputado Romeu Aldegueri, está com o sexto tempo. O líder deve falar de matérias oriundas do governo do Estado que estão em tramitação na casa e ele vai explicar à sociedade através do pronunciamento, porque os pronunciamentos dos deputados hoje são transmitidos pela TV Assembleia, pela rádio FM Assembleia, pelo sistema de mídias digitais da Assembleia, e vai também dar ciência a seus pares das propostas do governo tramitando na casa. Muito bem, Claudio Teran, agradeço muito a sua participação, vou aproveitar a sua participação aqui para eu destacar uma presença que eu vi aqui pelos corredores da Assembleia, a gente já finalizando, da nossa querida Eleni Medeiros, queridíssima e competente, ela estava por aqui, me deu um tchauzinho, ela está aqui desde a fundação da TV Assembleia, faz hoje a produção do Questão de Ordem, uma pessoa muito querida, dei tchauzinho ali para ela, quero fazer esse registro também. Ela é uma decana aqui da casa e está esperando para ser atendida por um decano que é o Ronaldo César, que também está aqui desde cedo, e o nosso coordenador aqui, o Ronaldo César, está desde cedo também aqui e vai conversar com a Eleni logo depois aqui da transmissão. A Eleni Medeiros é também uma das fundadoras aqui do grupo de comunicação, da ampliação da comunicação da casa com a TV e com a rádio Assembleia, assim como eu e o Ronaldo, que estamos aqui desde Major Facum. Bom dia, Claudio Teran. Bom dia, Késia de Lívia. E assim, nós chegamos ao final do programa na Célio Lima Verde de hoje. Você acompanhou entrevistas com o Subprocurador-Geral do Trabalho, no TST, Gerson Marques, e com a infectologista do Hospital São José, a doutora Fernanda Remigio. Conversamos também com a diretora do Departamento de Gestão de Pessoas, da Alesse, Elenice Lima, e a articuladora do PROSE, responsável pelo projeto Realizar, Isabel Cristina. Recebemos ainda o diretor da Associação Cearense de Imprensa, reeleito como conselheiro titular da Chapeleita, Salomão de Castro. E os repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran acompanharam os principais acontecimentos aqui da Assembleia. Além de mim, Késia Diniz, a equipe do programa na Célio Lima Verde reúne na coordenação Laiana Vasconcelos. Repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran, direção multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros, Operação Multimídia César Moreira. Redes sociais com ela, Vanessa Cordeiro. A coordenação de programação é de Ronaldo César. E Tassiana Campos é a gerente-geral da Rádio FN Assembleia. Para participar do nosso programa, enviando comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Obrigada a você que nos escuta pela audiência. O programa na Célio Lima Verde volta amanhã. Até lá, tchau. Legenda Adriana Zanotto